E queria dizer a vocês, mulheres, que ouçam canções que ajudem a sorrigar a autoestima de vocês. O nosso forró que nós fazemos tem esse ingrediente pra você ser feliz e higienizar o ambiente musical. Pra que vocês não sejam usadas como objeto de uso descartável. Ana Maria, por seu querer beijar a sua boca e ser de você. Música 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 Obrigado.